olá amigos do canal beleza quem fala hoje é o bruno e hoje nós trazemos um vídeo vamos despescar aqui um engancho do reginaldo ontem da armocedin aí ficou combinado de nós olhar hoje aqui então vamos com o vídeo já tá esperando ali aqui no meu lugar onde nós hoje os curral só que hoje é engancho então vou tirar aqui a pedra é de candor né não na perda tudo né a do 1 Vamos lá. Ah, a gente vê que é... Você vai tirar agora ou... A língua tem um peixão, rapaz. Mas se passasse assim uns 5 dias sem ninguém aqui, ele pegava peixe, o peixe está todo nas pedras, né? É verdade, gente. Está todo nas pedras. Olha aí, olha aí o patrinho ali. Olha lá. Esse peixe é uma sensambulha, esse peixe é um peixão, hein? É com matazona. É com matazona. Ah, pô, os peixes estão fáceis aqui, Renan. Isso é, Bruno. Agora só que o cara bota aí atravessado no meio do rio aí, ele pode passar 3 dias aí. Ele não vai achar um macumataz não, Zanin. É verdade, hein? Ah, não. Ninguém nem bota aí. É igual esse eborde do tarrão aí. Tudo é. Tentar pegar um peixe aí. Aqui é porque é maior, se o cara botasse o Maia 6, o Maia 5 aqui. É igual lava. É igual lava, essa mais pequenininha. E eu acredito, Renan. Eu acredito. Olha lá. Aqui é porque é Maia 8 aqui. Olha, tem outro. A piranha se fosse um piau, ela já tinha comido todinha, Zanin. É? Não, por quê? É uma macumataz, ela não come não. Eu acho que é macumataz, acho que raio pra ela, sabe? Nossa. Deixa esporar um rei dela aí. Olha, uma piranha. E uma macumataz. Olha, tem muito piranha agora. Napa é só o que tem, claro. Acaba rogando assim uma coisinha aí. Umas barras em riba. Ah, para o peixão, hein? É bravo. Um peixe bravo é que matar. Não, não. Não, não. Ainda é para tirar o meu lá. A bicha não vai pular fora não, hein? Não pula não. Ela quer, mas não consegue não, não. Olha, olha os peixes que... Está dando peixe no rio lá. Mas tem que ter o segredo. Se não tiver o segredo, né? Não pega não. Não pega não. Tem que ter o segredo. Aquela outra vez você colocou ele onde? Foi aqui também. Aqui também, né? Só que eu botei mais no fundo um pouquinho, né? Ahn. No fundo aí o racaré mexe mais, não mexe, não mexe, não mexe, não faz mais isso aqui também que eles tem a dor do enganche, tá no outro, eu não faço esse enganche aqui é para me pescar mesmo, quero é pegar o peixe de qualquer vez, que seja a maneira de pegar, isso aqui é que a carreira mesmo é para se acabar mesmo, é uma hora já vai acabar, é uma hora já vai acabar, mas na verdade ele não gosta muito assim, o carro que engancha muito né, de pedra, aqui é um ponto bom que os peixes, vai para as pedras, tem um lugar mais para estar peixe que aqui nessa região aqui desse longar aqui não, porque aqui não falta gente, não batalha, piracuruca, coroa, é direto nesse posto aí, esse posto aqui foi sempre movimentado, e aí passa aí essas peixes, elas estão tão gordas de um jeito, a gente assa ela na braga no peixe, aí então, as peixes vão em peixe aqui, é fina cedo, ah, eles não botam cada enganche né, é, exatamente, e o primeiro sopa, a gente fazia um engosto aqui era mais, trabalhoso, trabalhoso sim, porque de primeira saia rinha caro, hoje arrim barato, hoje a gente, de primeira a gente comprava um chique de engosto aqui, aí o vendedor do caixa em Goera, setenta reais, hoje está rindo umas novas marcas agora, que é princípio, é, olha, rapaz, e aí ameorou demais, não, assim, não, fazia bastante não, antigamente é difícil a pessoa ter enganche, exatamente, já hoje, tinha quase que fizesse não, então, além de ser caro, e era até mais difícil mesmo, e é verdade, olha, que é isso, rapaz, céu, rapaz, ele está debaixo da canoa ali, ainda que ele acha brecha para pegar uma piada, rapaz, vai falar, nossa, vai ter que vir aqui, eu não sou muito bom de tarrafa não, eu já tinha que comprar uma tarrafa boa para mim, mas está aí uma pescaria que eu não me garanto, é tarrafa, é tarrafa, até mesmo que se eu botar ela bem aqui e enganchar, eu não vou descer, tem que ter de dois, tem que ter de dois, olha mais um aí, está na época da, que eu vou matar, faço como matar, rapaz, que peixe dele, estou lá rolando a cadeira, a canoa, eita, eu gosto de fazer uma plantinha de pau para não tirar, não deu e não deu, e o negócio dos cachorros, você já disse que tem um, a mulher que tem uns cachorrinhos peludinho, a Bruno, é a menina, a Lúcia, a Lúcia Sarafim, a Lúcia Sarafim, a Lúcia Sarafim, a Lúcia Faria, a mãe do Faria, ela não dá cachorro não, rapaz, eu não sei, os cachorros dela lá, ela tem o maior cuidado, sabe, cria mesmo uma, como se fosse um menino, isso, e tudo é daquela racinha, o marrotelo lá, mas é branco, é, branquinho, então, o francês foi o idiota doido para arrumar um daquilo, ele ficou doido com o cachorro lá de casa, ela mandou perguntar, se elas dão assim, não sei se elas vendem, se arrumar, é, é difícil né, eu acho que é vender, se for é vender, é, acho que é mais fácil, mas é um arreiro, contém ainda bem uns seis lá, é, tudo daqueles cabelos, aí, a narração mesmo direto lá, cria mesmo igual, que ela é mora só, sabe, não, mora lá sozinho na casa, ih, foi a, eu não sei, é, os queridos e os cachorros, é, os queridos e os cachorros, é, o tanto de sardinha, de, é, os queridos e elas, não entendi, essa água está só de sardinha, a piranha, olha, o tupiranha comeu a piranha, o tupiranha comeu a piranha, é, o tupiranha, é, essa aí é grande, não, essa piranha parece, é um bodó, essa aqui era, ah, não, é duas, porque eu, eu achar que ela estava, olha aí moço, as, as soltas comeram essa aqui, olha, como a gente está na época da piranha, é, não deixa de dar, é, elas, elas, vêm pra, as contas aqui, foi por aqui sim, mano, que as primeiras um piau, é, é, não queira guardar, o carangacho aí, joguei dois carangachos, foi né, é grande, é o piau, olha o tamanho aí, olha aí moço, deu três juntinhos, olha o, meus três? meus dois, rapaz, esse pior aqui ó, esse aqui é o pior de, de coco, não é de vara né, é de vara, é de qualquer outro, qualquer outro mais largo viu, mais um peixe aí viu, do canal aí ó, é duas fitas, é grande, é grande, tró pra trás, é só o rio, é, eu tô vendo aí, é outra malta sabuda, sabuda vem aqui, pô, aqui, o lugar aí é bom por causa disso, se o cara tiver uma armadiazinha dessa aqui, você tá com o ferrão no dia que quiser, é de querer, mas, se tiver a coragem, o rio aí, o mais ruim que seja, mas você pega, um pouquinho, já são um frizz né Reinaldo, exatamente mano, é um frizz, não dá pra ganhar um dinheirinho, pois é, agora Bruno, até que agora a gente, é melhorzinho pra gente render, mas no tempo da enchente aí, é mais difícil, é mais difícil, tá tudo cheio, é, eles não dão valor não, no caso que tem pra todo lado, agora não, agora você vai juntar, se vende, bom, acho que é verdade mesmo Reinaldo, rapaz nós gente, só teve um dia, que eu botei, um lanço, com esses vingões pequenos, aquele buraco do Galdino ali, você conhece né, aquela barrazinha que tem ali, aham, eu sou o Marro Sérgio, você quer que nós peguemos, uns quinze quilos de comata, eita Reinaldo, só comata desse tipo aí, aí eu, dei as do Sérgio, tirou as do Sérgio, as mil eu fui rendir, daí deu ainda seis quilos, aí ó, rapaz, rendi dez reais, foi de jeito, fez sessenta reais, aí ó, mesmo na, na época mais que morreu o peixe, era bom, aí, não empancou não, eles tão tudo gordinho né Reinaldo, rapaz, eu sei que é, nessa época, o rapo pesca aí, eu já tava tudo gordo, aí, ó, o que manda é o peixe gordo, o peixe é gordo, e o rei do longa, o peixe do longa aqui, ele é, procurado, é verdade, não fala que é do longa, eu tinha nem osso aí, essa não são boas pra tirar não, dá uma raia de raciço, é, é, a gente não vê assim, tem até aí na frente, tem aí, a tabela, aí a pilha aí em cima e a pega embaixo, aí tá, você que tá apertando essa daí? é, se você tá aí, tá aí, ó, tá aí, ó, 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 E aí 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 eu acho que ela eu acho que ela das pedras É aquela amarelada eu acho que ela que tava aqui É coisa boa e tem um ganchinho desses aí aí Rapaz, sou essa, eu não tinha vontade, eu fui fazer minha ragazinha Ah, você me fez, foi? Não, eu só comprando o rango atrás Aí, ó, duas aí, ó Duas com matar Então Então Tomatazinha Aham O 6 já pega mais menorzinho, botar o 6, eu tenho um 6 lá em casa também Mas se botar aqui, é onde também é daquela miudinha Ah, aí vai pegar mais piranha também Mais piranha É verdade Por isso que eu não boto o carro aí A gente já tem medo da piranha A piranha, se matar vai estragar mais Exatamente Exatamente Para que ela se ferra Isso Tem que ser Tem que ser Tem que ser armando É, tem que ser armando É, tem que ser armando É, tem que ser armando aqui Só colocar de um jeito, o peixe até decora Esse peixe aqui tá meio doido, hein Um monte de sardinha aqui, ó Um monte de sardinha aqui, ó Ah, mas sardinha Branquinha assim, miudinha Quando der a 3 horas da tarde, não fica aqueles carros Tá rio aí, pra quem gosta, hein Uhum Rapaz É outra traíra, ó Aí, ó Mais traíra aí Bicho aqui tá rio Não tem Tá rio ou tá? Tá rio Parece que tá tão Ah, tá rio É porque ela é sabida, sabe? Fica quietinha, hein Nossa, se radeou agora já bem cedo, hein Uhum Tá rio, né Tá rio 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 A pira é aberta A pira é aberta A pira é aberta Ela tá fácil de sair ela aí, ó Aí, ó Ela pegou aqui, com a 1,2 kg de peixe Mas, quase Vou dar uma batidinha nela aqui Não vou confiar muito, não, né Ela pegou aqui, com a 1,2 kg de peixe Até que ela é besta É a piranha Essa piranha aí Vai, vai Vai, vai Vai arraiar a mordida dela, mano Será que é que é do meio Ou é dessa aí É, né Um rapeligão mordida Essa bichinha que isso De noite Pensando que ela não ia matar Ô meu Meu O que é espanto aí foi pro Pro dente O dente O dente dela dá raio mais profundo, viu É pouco, mais pouco os dentes dela Mas é maior do que essa outra aí É, sei como é deu não bateu em alguma coisinha ela se juntar o gancho né aqui para lá a queda fecha a coletar o engancha ele colocou ontem já tira hoje para o peixe não decorar o lugar os peixes são sabidos é tirar tirar mais fácil né tá só recolhendo agora os engancha aqui aí os barquinhos que o pessoal peça aqui ó a canoa nós conhecemos como canoa aqui eu posso errar ali uma lancha que tá passando nesse exato momento aí ó uma lancha aí ó e aí o banheiro tá vindo aqui o banheiro aqui ó a gente vai sacudir aqui o nosso barquinho aqui pequenininho lá vem olha aí você vai ver começa a ver nas águas tá quietinho até o banheiro olha aqui ó ó ó tem mais um baleiro e eu tô subindo é aí banheiro A banda dele que é imensa. Agora deu uma calmada a mais. Deixa daquela ali errar, chega no estreito. Lá no meio do bandeiro não. É. Vamos dar um abraço aí pro Francisco. Francisco e a Francivane. Lá do São Carlos. Que assiste nossos vídeos. Vamos dar um abraço também pro Reginaldo. A Josiel. Pra todos que assistem nossos vídeos aí do canal. Esse foi nosso vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Deixe seu like aí nas redes sociais. Beleza? E aí